Você alguma vez já viu algum filme antigo e se perguntou como as pessoas daquela época sentiam aquilo? Muitas vezes esses filmes não fazem muito sentido ou tem um impacto muito diferente quando os vemos no presente. Essas disparidades de assimilação de uma obra, do cinema, são muito mais evidentes na ficção científica ou horror. Hoje nós temos a tenebrosa Annabelle. Mas já houve o mestre dos brinquedos ou o clássico Chucky, o boneco assassino. O que me deixou intrigado, pra mim, Chucky é um filme de comédia. Mas como foi a recepção desse filme na época? Eu lembro que quando eu era criança eu sentia pavor daquele boneco maligno com aqueles dedinhos de borracha e cabelo maltratado. E aqueles olhos azuis pavorosos. Ele era um reflexo da intensa onda de violência que assolava a sociedade norte-americana? Uma cantiga moderna pra assustar as crianças sobre os mistérios pavorosos da mente humana? Naquela época, no começo dos anos 90, um desses monstros começou a fazer parte dos meus medos mais profundos. Eu sonhava fugindo deles, subindo em telhados, me escondendo de sua fome inacabável. Os zumbis, os mortos-vivos. E muito raramente eu assistia esse tipo de filme. Aliás, qualquer filme do gênero de horror. Mas quando eu comecei a escrever uns contos lá em 2005, eles eram geralmente surrealistas e permeados do grotesco, dos pesadelos. Porém, sempre uma análise de características do mundo em que vivemos, da forma mais fabulosa, alegórica e pulsante que eu conseguia. Por essa razão, já depois de véio, eu comecei a explorar essa forma de contar histórias. Que eu já fazia influenciado pelas minhas reflexões e diálogos com o onírico. Só que agora, através do olhar de outras pessoas. O que eu já fazia, só que pontualmente. Hoje eu vou falar dos zumbis, através do pai do zumbi moderno no cinema, George Romero. Culminando num diretor que eu aprecio muito e já falei aqui no canal, Zack Snyder. Uma das obras que influenciou Romero, Sua Lenda, um livro de 54, que tem até filme com Will Smith, explora a humanidade do ser humano. Uma literatura de horror que aborda o existencialismo, escrito num período de intensa tensão cultural lá nos Estados Unidos. Mas eu vou concentrar o meu comentário na obra de Romero, beleza? A partir de sua trilogia, iniciada em 68, com A Noite dos Mortos Vivos, numa crítica que eu li, escrita em 69, o jornalista descrevia a sessão em que assistiu o filme como um completo caos. Abarrotado de crianças, quase ninguém acima de 16 anos, gritos, pipoca pra todo lado. Isso perdurou por praticamente os dois primeiros atos do filme, até que uma reviravolta acontece, deixando os mocinhos da história em desvantagem. Silêncio no cinema. Até culminar no choro de uma criança de 9 anos que estava ali. Silêncio no cinema. Os filmes de terror nunca mais seriam os mesmos. O personagem principal é negro, e junto com outras pessoas todas brancas, dentro de uma casa de campo, ele acaba invertendo as relações de poder. O branco quer se trancafiar no porão pra sobreviver ao que a televisão chama de epidemia de homicídios em massa, e o negro quer lutar contra os monstros, que na verdade são pessoas num transe canibalesco, pra conquistar sua liberdade, longe daquela casa claustrofóbica e conflituosa. Menininhas matando a própria mãe, o protagonista alvejado pela polícia, nitidamente conservadora e racista, e queimado numa pilha de mortos sem nome. Referência direta aos linchamentos que aconteceram desde a abolição da escravatura, até a década de 50 nos Estados Unidos. Tais atos abomináveis eram assistidos até por crianças comendo pipoca, e alguns até mesmo divulgados em jornais locais. E paralelo macabro, não é mesmo? Dez anos depois, temos o Despertar dos Mortos, que na homenagem feita por Snyder recebeu um outro nome na tradução brasileira. Retoma uma questão que foi um breve comentário no filme anterior, onde uma personagem afirma que o que a televisão disse era a coisa certa a se fazer. Aqui, profissionais da televisão transmitem para sua audiência informações imprecisas, inverdades, sobre o problema que já tomou outra proporção. Aliás, as personagens principais são funcionárias desta emissora. Os mortos-vivos aqui exibem uma aparência cada vez mais débil e coloração apodrecida. A polícia é corrupta e se aproveita da situação de calamidade para impor sua força sobre as minorias. Uma das personagens principais é uma mulher. E aos poucos, ela vai assumindo um papel cada vez mais importante na trama. No primeiro longa, há breves comentários sobre a submissão e empoderamento feminino. Neste, a temática sobe mais uns três degraus. No primeiro, havia uma preocupação sobre o porquê da epidemia de homicídios em massa. Aqui ela é praticamente inexistente. Apesar de a mídia fazer questão de explicar. Quando não há mais espaço no inferno, os mortos andarão sobre a terra. E o grupo de personagens se refugia em um shopping center, porque é uma mina de ouro. Todos os sonhos de consumo estão lá. E isso que já é explícito nos vivos, fica gritante, Quando vemos que os zumbis se direcionam massivamente para o shopping. Uma clara crítica ao consumismo, é apresentado com um humor de muito mau gosto. Em Despertar dos Mortos, as personagens sobrevivem. Um homem negro policial e uma mulher branca grávida, que tiveram que lidar com seus dilemas existenciais para viverem por mais um dia, em direção do Canadá. Parece até a onda de imigração dos Estados Unidos para o Canadá quando Trump foi eleito. Vocês lembram? Ao invés de um presidente em um plano de governo neoliberal e conservador, eles fogem de uma multidão imbecilizada de mortos-vivos, e até de uma gangue de motoqueiros radicais. Quer dizer, de radicais motoqueiros. Em Dia dos Mortos, de 1985, os defuntos ambulantes estão ainda mais deteriorados e as cidades inabitadas. A protagonista é uma mulher. que precisa lidar com militares em exaustão e estresse pós-traumático. O comentário aqui é sobre a autoridade, o controle, e também o negacionismo científico e sua influência sobre decisões acionais e ponderadas. A questão do empoderamento sobe mais alguns degraus. A mulher que conduz a narrativa é forte e idealista. Ela quer reverter o processo de transformação dos zumbis. Há um cientista chamado por seus colegas de Dr. Frankenstein, que quer domesticar os zumbis por meio de estratégias questionáveis. Ele até consegue, mas é de certa forma desnecessário, conforme o roteiro leva os humanos a conflitos irremediáveis e catastróficos. No fim, as personagens literalmente abandonam esse mundo distópico para tentarem criar suas utopias. O que configuraria um final pessimista, já que ao meu ver, Romero quis dizer que nossas ações nos levaram a um estado irreversível. É inútil recondicionar algo que já morreu. Impossível reverter os monstros que criamos. Snyder foi ainda mais longe. Ele destruiu também a utopia. Em Madrugada dos Mortos, ele juntou a trilogia de Romero em um só filme. Montou cenas icônicas dentro do gênero, do jeito que só ele sabe fazer. O shopping center virou um pandemônio sanguinolento. A sátira ficou cada vez menos evidente. Aliás, pessimista demais para ser chamada assim. O comentário sobre a televisão aqui é revisado de forma interessante. Ao invés de a televisão ser um meio que perpetra a verdade, na fala das personagens, ela dissemina muitos achismos. Há uma descrença sintomática. E em determinado momento, uma câmera de segurança sem filtros e mediação nos revela um dos momentos mais íntimos de uma das personagens. A religião ocupa espaço no discurso do filme de forma homofóbica e patriarcal. O racismo permanece aqui, muito evidente nos diálogos. Os arquétipos cinematográficos têm momentos de redenção. Um dos protagonistas é vendedor de televisores, o outro, ladrão de televisores. Vítimas do sistema de comunicação e do sistema econômico. No longa de 2004, o burguês é diretamente representado, o que não é explorado nas obras originais, já que as figuras de poder são apresentadas através de figuras do Estado. A classe alta é individualista, hedonista e egocentrista. Atitude que se mostra contra-intuitiva durante o que se tornou uma pandemia, muito mais sanguinolenta e visceral do que os seus predecessores. Aqui os monstros se movem como a gente, se parecem com a gente, num frenesi diabólico e unidimensional. Snyder não se propôs a fazer um remake como muitas pessoas falam por aí. Seria um erro fazer isso com um clássico. Ele prestou sua homenagem e fez uma releitura dentro da estética cinematográfica de sua época, mas também das enfermidades que assolam o comportamento da sociedade. O cinema de horror sempre nos foi contemporâneo e didático. Uns mais do que os outros. Uma miragem do terror real que nos persegue em sonhos solitários. sonhos compartilhados numa sessão de cinema também se materializam. E por mais que você ache filmes de zumbis ridículos e biologicamente impossíveis, o que move essas criaturas não é um cérebro, um coração ou um estômago. O que as move é uma metáfora.